Gente, criador de conteúdo acompanha outros criadores de conteúdo, e sim quem, um de cada um, quem, um de cada um, eu tenho um, conta pra gente, é porque a gente começou a gravar story recentemente, não era uma coisa muito natural pra gente de pegar a câmera, acho que mais por achar que a gente não fazia coisa interessante, e aquela preocupação de, ai, mas ninguém vai ver, eu tô assistindo uma série aqui, enfim, e aí começou a, com o tempo a gente foi se acostumando mais, e eu acho que hoje é mais um processo, né, e tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o João Vitor Mello, e eu adoro, eu fico vendo os stories dele, eu fico vendo os vídeos dele, e eu acho que acaba sendo uma inspiração até, assim, porque fala a mesma linguagem, fala a mesma linguagem que a gente, e eu acho muito legal, então ele é o meu nomezinho. Temos episódio dele também, com ele, temos, temos, é verdade, é verdade, e vai entrar aqui, e é o episódio que tem, que ele mais falou não, né, ele fala, a gente perguntava alguma coisa dele, não, a primeira vez a responder era não. Ah, gente, obrigada, viu? A gente, obrigada, e aí ficou, você. A gente tentou ver ele quando a gente veio no Agendas Corridos. Ah, essa galera, esses influenciadores. Esses influenciadores, gente. Corrassa. Gente, ó, criador de conteúdo, eu posso puxar lá pra trás, porque a Naná falou do YouTube lá atrás, assim, eu fui uma criança que cresceu vendo Jovem Nerd. Então, não tem como eu não, não dar esse destaque na minha vida, o que que foi isso, o que que foi me apaixonar com a comunicação, o que que foi me apaixonar com o podcast, com cultura nerd, cultura pop. Acabou que hoje em dia eu acabo não consumindo tanto mais, mas, gente, tá entranhado aqui, sabe? Muito bom. Se eu encontrar eles, eu choro. É, não, isso é fato. A gente podia ter tempo. E quem disse que não? Pode entrar, Alexandre Ottoni, em Razaghal. Vamos, 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 vamos. Mas também é um compromisso com a verdade, né, Jovem Nerd? Sempre com fatos, com total, gente. Muito legal. Tem essa ligação. Faltou o senhor. Pô, eu gostei, cara, de ir lá atrás, mas me sinto também representado do Jovem Nerd, apesar de ter herdado de você. O Cauê foi o culpado de fazer o Jovem Nerd entrar naquela casa. Olha, eu vou falar de gente de agora, assim, porque a gente, uma coisa é você consumir conteúdo e acompanhar os influenciadores. Outra coisa é você produzir conteúdo e acompanhar. Ainda mais amigos, porque aí você começa a analisar. Pô, que legal, olha, eles tiveram uma ideia aqui, muito legal essa linguagem e tal. E eu vou dizer, Tiago Gomidi e a Fê do Tá Na História. Lindos. Que tem a ver com a história. A gente teve a sorte de conhecê-los no TikTok Awards. Depois a amizade se estendeu, a gente deu um rolê no Rio aqui juntos. Andar com o Tiago Gomidi no Rio de Janeiro é uma experiência maravilhosa. Porque não existe guia turístico melhor do que um professor de história maravilhoso, gabaritado, lindo. Ótimo. Pessoa linda, incrível. Cria conteúdo igual uma máquina. Então, eu vou citá-los por inspiração, assim mesmo. Por dedicação, por tratar das coisas muito bem, sabe, com esse compromisso com a verdade. Total. E da linguagem, acho que eles são descolados, são maravilhosos, estão revolucionando, assim, a forma como as pessoas encontram a história. Rio de Janeiro tem tanta história que estava enterrada embaixo de... Literalmente. Literalmente enterrada. Literalmente, caso Valongo, a gente conheceu, putz. Literalmente enterrada. Fomos da Pedra do Sal. Fomos no... Gente. Mais de manhã ou a noitinha? No Largo da Prainha. No Meno Solto. Não, fomos de tardezinha. É porque o nosso voo era noite. Era de noite. A gente não pôde aproveitar. Por que vocês vão embora, gente? Pô, gente, acredita. Fica a Havana com a Wave. Bate o voo. Cara Wave. Humor. Valeu. Ok, ok, ok. E com essa terminamos. Mas agora eu quero saber, a gente está falando de... A gente vai voltar em criação de conteúdo, mas agora eu fiquei curiosa também para saber do dia a dia para além da produção de conteúdo. Porque agora, ok, criadores, beleza. Mas a gente tem aqui uma adolescente no colégio, passou pela pandemia, começou na pandemia como criadora. E vocês dois já adultos e... Sim. E o resto? Como é que é a vida de vocês? Quero muito saber agora. Foda da criação de conteúdo. O que vocês fazem? Pô, eu acho maravilhoso. Porque para mim, pessoalmente, foi uma forma de aproveitar várias habilidades que eu já construí nas outras áreas que eu produzia. Então, assim, a referência com vídeo, produção de vídeo. Eu tenho uma banda e eu sempre produzi tudo sozinho, desde a gravação, da mixagem, produção. Qual é o nome da banda? Depois, quando eu comecei... Chama Cainan e a Vizinhança do Espelho. Ai, que foda. É um trio de rock, a gente canta e eu componho, enfim. É uma coisa que nasceu do Cainan sozinho lá em 2015 e foi evoluindo. A gente, em 2017, tocou no Rock in Rio. Tipo assim, foi muito maneiro. Rolou uma parada massa. Mas, enfim, e eu sempre carreguei esses dois para as minhas produções desde que eles eram crianças. Então, antes de ter a banda, eu já trabalhava com trilha sonora para jogos, fazia efeitos sonoros, fole. Então, eu sempre usava os dois de cobaia. Uma vez eu peguei um trabalho de fazer uma trilha sonora para um jogo que era uma trilha de um jogo infantil. Então, tinha um coro de voz infantis e aí eu usei os dois. Éramos voz infantis. Receberam mais ou menos? Receberam. O artista não pagar o outro, o artista é sacanagem. Boa, boa. Conciliar isso foi muito interessante porque eu trouxe da banda algumas coisas assim, de lidar com clientes, lidar com release, com press kit, comunicar, negociar. Você faz essa parte de comunicação, né? Eu comecei a fazer no início. Foi assim que a gente chegou até a Play 9, inclusive. Foi nessa coisa. E foi um casamento lindo. Foi muito lindo. A Play 9 é maravilhosa, gente. Momento serrinha. Serrinha, pô, foi um encontro de alma, assim, de verdade, de verdade. E isso tem tudo a ver com o que a gente criou, construiu junto, que é propósito, identidade, fazer uma coisa de verdade. E quando a gente encontrou o site da Play 9, foi uma... O coração quentinho, assim, nossa, que lugar lindo. Será que eles vão gostar da gente? Fruzinho na barriga, friozinho na barriga. Inclusive, tá vendo vocês aqui, é surreal. Porque parece que eu tô vendo no celular e fico assim... É a primeira vez que a gente ouve isso, isso é muito bonito, de verdade. Ah, como assim, gente? De verdade. Sério? Não, já recebi outros convidados e falaram, ah, assisti, tamo a falar, tipo, ver vocês aqui, de verdade. Sim, sim, fazer graça agora. Porque, de fato, é um lugar muito legal. A gente é só a gente, né, mesmo? Agora eu vou fazer graça, hein? É! Mas tem algo mais valioso que ser a gente? Ser vocês mesmos? É lindo. Gente, mas é claro, pra mim é nítido. Que esse programa não teria outra cara, teria essa cara que tem. Teria, Giovana Benk. Nossa, sustenta aí tudo. Mas não tem vocês aí, né? É uma galeta. Não, eu sou um eterno defensor da identidade que não importa. Tentarias boas. Tentarias boas. Tentarias boas. Tentarias boas. Tentarias boas. Tentarias boas. Eu tinha acabado de me formar no ensino médio. Então, eu tinha feito o Enem. Não joguei a minha nota no primeiro Sisu do ano. E tava esperando pra jogar no meio do ano, ou depois. Ou fazer outro Enem. O que você queria fazer? Jornalismo. Que é, inclusive, o que eu faço hoje. Parceiros aqui. É parceiro. É parceiro. É parceiro. É parceiro. É parceiro. Aí... Começou a pandemia. Fiquei em casa fazendo o pré-cursinho ali. Tanto que... Nossa, eles só estudam nos vídeos? É. Isso rolou muito. É verdade. Agora que é verdade. Calhou que muitos dos momentos... A Naná tava estudando. Eu tava ali assistindo a videoaula. Coisa assim. E... Pois é. Nosso primeiro vídeo foi em maio. Em junho, eu joguei a nota pro Sisu. E entrei na faculdade. E foi isso. Na pandemia. Na pandemia, né? Essa menina fez dois anos de ensino médio à distância. Isso. Foi. Eu... Quando... Quando lançou... Ah, você queria falar o algo especial. É porque o que acontece. Quando você tem 16... Tenho. E aí, vocês começam no final da pandemia. Que é um momento que pra gente foi muito complicado. Imagino pra uma pessoa de 15 pra 16 anos. Que é o momento, tipo, eu quero sair. Quero ver meus amigos e tal. Como é pra você, com 16 anos, entender que você tá num universo agora de muita visibilidade e muita gente. Onde, talvez, fazer uma coisa simples como, sei lá, vou no shopping pode gerar um burburinho. Talvez por isso. Por isso que eu queria entender antes de saber o que você faz. Porque eu entendo como pode ser pra gente que já tá, tipo, aí com a internet. Mas pra você que tem 16, entender como a galera se comporta. O externo? O olhar externo? O olhar externo. Não, nem só sobre o olhar do outro. Mas até mesmo o comportamento da galera. Meu Deus, eu te amo. Entendi. Então, eu acho que tem muito apoio da família comigo. Meus irmãos especialmente, mas meus pais também. E é um pensamento constante, assim, né? De não me colocar em nenhuma posição diferente. Eu acho que é básico, né? De a gente, eu continuo sendo adolescente de 16 anos e eu vou fazer as mesmas coisas. Pelo menos vou buscar fazer as mesmas coisas, né? E eu acho que eu nunca tive nenhum incômodo em relação a isso. Até porque eu acho que a gente não... Onde a gente mora, a gente não tem muito dessa invasão de... De privacidade. Eu nunca me senti muito exposta, assim, né? Mas é claro que... Virtualmente é diferente. Virtualmente é muito grande. E tem também... Sempre tem assédio. Sempre tem comentário que a gente não quer ler. Mas eu acho que é mais de priorizar o lado bom. E enxergar o que vale a pena. E eu ia falar mais uma coisa, mas eu esqueci. Então, o signos é geminiano. Por isso que... Eu acertei! Por isso que entra aqui no assunto e não volta nunca mais. Ela é muito geminiana. Eu me identifico muito com geminiano. De cara, eu me identifico muito. Eu sou escorpião. Eu sou escorpião. Escorpião, gente. O quê? Eu amo escorpião. Meus melhores amigos são todos... Você é o quê? Eu sou Libra. Eu falei taurino. Gente, eu estou no meio de dois geminianos. O Dan taurino. O irmão mais velho. E você, Mari? Como vocês acham? Caraca. Concorda com o diretor que falou que taurino é o melhor signo. Concordo. Eu chutaria. Vamos falar ao mesmo tempo. Tá. Três, dois, um... Aquário. Caralho! Caralho, quem falou aquário? Fui na água. Fui na água. Adorei, gente. Adorei. Eu adoro quando acertam. A cara do Aquariana. E qual é a Vênus de... O Mercúrio. O ascendente. O ascendente. Quero saber. Quero saber. Amei. Eles foram convictos. Aquário. Ou eu acho que você só deixou de falar o que você fazia e faz nos momentos fáxicos na internet. Na pandemia, quando começou o Car Wave em 2020, eu tava no nono ano. Sim. Ou seja, desse tamanzinho. Sim. Hoje eu tô no terceiro. Surreal. Surreal. Eu tinha 14 anos, Inaí. É, eu tinha 14 anos, eu acho. Gente. Gente, 14 anos. Enfim. E o que eu fazia, assim... Eu acho que a gente sempre puxou pro lado mais artístico, né? Essa família. Eu gosto muito de dança. Eu danço. Lindamente. Lindamente. Eu danço jazz. Já fiz balé clássico. Eu fiz um aninho só. Mas também. Eu tava falando. Jazz. Quer trocar de lugar? A gente aqui em dança, né, menina? Mas acho que é isso. Eu acho que era mais isso que eu fazia. E sempre gostei muito de teatro, de palco. Era isso que eu ia falar naquela hora. Sim, sim. Que eu acho que essa exposição tá muito ligada a isso. Que eu gosto muito de... A gente gosta muito, né? De câmera, de palco. A gente fica confortável com isso. Então, a receptividade é diferente. E pra você agora, o que você imagina desse seu futuro? A gente tava falando, né? Você aparece estudando. Sim, sim. E agora, terceiro ano. Você tá se preparando para quê? Eu estava me preparando pra fazer teatro, artes cênicas. Mas eu cheguei numa conclusão um pouco diferente. Eu vou fazer história. Oh! Faculdade de história. Mas eu pretendo continuar com essa ideia do teatro que eu gosto muito. Gosto muito de musical. Adoro, adoro musical. Eu amo musical! Não vamos comer. É perigoso falar disso. É perigoso. Por quê? Porque eles começam e não param nunca mais. Sério? Não! Eu tô no meu pior pesadelo. Eu tô no meu pior pesadelo. Você não pode falar de Hamilton, senão não morreram. Eu tô muito feliz nesse momento. Ah, eu também amo musical. Fãs de Hamilton, por favor. Isabela, minha amiga, esse momento é todo seu. Ela é a maior fã de Hamilton que eu conheço. O quê? Ela estaria aqui. Sim! Não sou eu, não sou eu. Não sou eu. Mas a voz deles não vai. A voz deles não vai. Gente, que delícia. Eu amo. Eu sou essa pessoa. Eu também amo, galera. Eu adoro, eu adoro musical. E eu fico muito triste que meu amigo aqui não gosta, então... Ah, eu não gosto. A gente vai te converter. Falou que não gosta. Não é não gosto. Eu queria saber por quê. Fábio. Ô, cara. Fábio. O musical disse não. Ah, não. 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 Era apenas um apresentador que não gostava de musical. Eu tô assustada. E eu não sei fazer uma rima. Que rima com musical. Eu tava fazendo interpretação aqui. Interpretação. Rima com cabão. Eu adorei, eu adorei, eu adorei, eu adorei, eu adorei. Tô um pouco assustado. Gente, eu amo. Qual a música? Peraí. Qual a música é o favorito de vocês? Remotão. Remotão, né? Mas eu gosto muito de news também. Não sei se você conhece. Ai. Eu gosto muito da performance de news. Entendi. Eles usam muito o elemento do balé. Muito, muito, muito. E eu adoro. Eu tô doida pra ir assistir. Eu queria convidar a Fabão pra assistir com musical. Mas ele não vai a porquê. Que tá tendo aqui no Rio. Vida, ando tão corrido. Vida. Nossa, eu tô sem tempo pra nada. Poxa, que pena, né? Sem tempo pra nada. Queria muito assistir, te juro. Nossa, uma vontade que chega até. Mas eu tô sem tempo. Nossa, daqui eu saio, vou dormir. Fico sem tempo. Você já assistiu no Chicago? Não. Nossa, eu nunca assisti. Nossa, eu disse fã de musical. Não, eu nunca vi no Chicago. Tem que ter o filme também, né? Então assim, assistam. Eu fiz uma releitura de Chicago só que com mulheres... Eu sou lésbica. Ah, eu fiz uma releitura. O quê? Menino, já revelação. Mas eu fiz uma versão sáfrica da história. Eu fiz aquelas mulheres se beijarem. Que é o nome do seu projeto, né? Então, é Clube Sáfrica o nome do meu projeto. E aí tem a antologia. Tudo parece melhor em musicais. E aí são todos coutos, releituras de musicais e todos com representatividade. Já vi tudo. Acabou, já faz o network aqui, cartãozinho. É isso. Vou dar de presente pra vocês. Vou dar de presente pra vocês, um exemplar. É isso. Pô, que demais. Engraçado. Apresento mais de uma, não ganhei nenhum livro. Nenhum guarda-napo, tipo, para o meu amigo. Nem isso ela entregou. Pô, amigo, vou ter que fazer um unboxing aqui. Posso só voltar um pouquinho no tempo? Voltando nesse vídeo. Só vou fazer um efeito de volta. Falando. Tô brincando. Desculpa, desculpa. Não, eu amo musicar. Eu tô vivendo um pesadelo. Serrinha chega na vida de vocês. Maravilhoso. Lindo. Gostoso. Bacana, galera. Achei intenso, achei intenso. Vocês entram na Play 9. Vocês lembram que a gente esqueceu de fazer esse quiz pra Regina. Não, acho que não cabia muito. Mas pro Breno, de quanto eles cobraram na primeira publi. É verdade. Por quê? Deixa eu dar o contexto. Isso. Rafa Vicente já estava com um milhão de seguidores e cobrou 150 reais. Tá ali, galera. Meu Deus. 150 mais quiz? A gente tem um ranking aqui. Caraca. Na primeira publi, Call Wave, assim, quando a gente... Call Wave fora Play 9. Depois da Play 9 não precisa contar, porque senão a galera vai ficar um pouco... Cara, então... Aí entra o negócio da habilidade externa. Eu já negociava cachê, meu irmão. E a banda. O contratante está sempre jogando o seu cachê lá pra baixo. Exato. Então eu já tinha uma certa noção de valorizar o seu próprio produto, de poder fazer um media kit. Dar uma profissionalizada ali na parada. Então a gente conseguiu fazer umas coisinhas melhores, assim. Mas, assim, completamente sem referência. Isso foi um desespero absoluto. Meu Deus. Fala, meu Deus. Nós temos milhões de views e o que vale o nosso trabalho? Não sei. Era pesquisar na internet e tal e não achar nunca. Mas eu acho que a nossa primeira publi foi 4 mil. Acho que foi. Ah, legal. Então já jogou lá em cima. Foi o mais alto, acho. Foi o mais alto. Mais alto que o cachê da banda. Infelizmente, a realidade, né? Dos talentos e etc. E aí depois chega a Play 9 e organiza tudo? Isso. Nossa Senhora. E aí, aí? E o que mudou de principal pra vocês com a chegada da Play 9? Virou amigo de Felipe Neto. Primeira coisa. Ai, muito fofo. Gente, principalmente quando a gente conheceu, veio pessoalmente aqui, foi saber que realmente você não tá sozinho. Tem um ecossistema ali que é um abrigo. É. Na tempestade. Que conversa palavras que você só vê na internet, assim, sabe? É. E eu acho que veio num momento perfeito, assim. Porque a gente tava... E a gente é tudo esotérico. Eu adoro símbolos e coisas. Sinais. Sinais. Então, assim, quando a gente... A gente mandou um e-mail pra Play 9. Foi assim que a gente entrou. Olá, Play 9. Vocês são lindos. A gente amou o texto que tinha no site e tal. A gente achou super inclusivo, super maravilhoso. Muito a ver com a nossa essência. E aí fizemos contato. Vocês querem, gente? E aí a gente conversou com o Serrinha e... Nossa, foi lindo. Irado. Pois é, mas veio disso. E rolou um negócio no dia, assim. No dia que a gente mandou o e-mail, o site estava de um jeito. No outro dia, o site mudou pra identidade nova, da Play 9. Assim, pô, mas foi no mesmo, sabe? No dia pro outro. Aí pronto. Não, é isso aqui. É o sinal. É o sinal. Que o Cauê... De que vai vir aí. É uma nova... Vem uma nova onda. Onda. Olha aí. Humor parte 2. Eu tô... Uma onda de Cauês. É. É. É.